Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui. Vou revelar quanto que eu tirei a minha nota no concurso do TCE Rio de Janeiro, beleza? Eu fiz pra área de tecnologia da informação, então chega a mais. Vamos lá, é o seguinte, conhecimentos básicos, acertei 55, errei 16, beleza? Deixei questões em branco, deixei, deixei. Esse concurso eu falei, eu vou deixar questões em branco, eu não vou chutar, vou julgar o item que realmente eu sei, beleza? O que eu não souber, eu vou deixar em branco. Então foi isso aí que aconteceu. Então, aí tem que pegar o total de acerto, né? E subtrair o total de erro. Então deu 39 pontos aí nos conhecimentos básicos, beleza? Conhecimentos específicos, também deixei em branco, também essa prova deixei muitas questões em branco. Eu fiz também 55, pela minha contagem aqui, beleza? Acertos e errei 16, aí fiz 39 pontos, beleza? É, contando aqui, né, com os critérios. Bom, eu tô atendendo, beleza? Porque eu fiz conhecimentos básicos 39 pontos e os conhecimentos específicos fiz 39 pontos também, né? E o total do conjunto das provas eu fiz 78 pontos, porque 39 mais 39 dá 79 pontos, beleza? Então é isso aí, beleza? Tem a prova discursiva também, eu fiz tudo, ó. Tá aí, ó, minha prova discursiva. Respondi, fiz o máximo, né? Tá aí, ó. Prova discursiva. Vamos ver. Tá aí, ó. Vamos ver aí, é... O importante é que eu participei, né? O importante é que eu participei do meu melhor. Isso que é o mais importante. Participar, pegar experiência, beleza? Não é ficar... É... Pô, ah, não consegui, vou chutar o balde. Claro que não, pô. O concurso público é experiência, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Você que fez, meus parabéns. Você que foi lá e deu o seu melhor. Independente de resultado. Importante de tudo que você participou. E o principal, ficou até o final, pra pegar aí os calharros de prova. Né? Tá aí, ó. Os calharros de prova. Tem que ficar até o final. É importante. Beleza? É importante. Tá? Então, valeu. Até a próxima. Tchau.